Música 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 Está começando mais um noturno, hoje iniciando a série que exibe conteúdos do festival Tudo é Jazz de Ouro Preto, em sua edição 2022. Nesse primeiro programa mostramos a cantora Ana Canhas em seu show Ana Canhas canta Belchior, com vocês. Música 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 No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, com mira e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante que fala Música Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserto, a sua mão Parada e lacrada, selada e molhada De medo Música Vai na cabeceira É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Minha irmã mais nova Negra cabeleira Minha mãe reclama É hora do almoço Música Oh, morra noch Racica Eu ainda sou bem moço, é, pra tanta tristeza Deixemos de coisas, cuidemos da vida Se não chega morte, oh, coisa parecida Que nos arrasta moços sei ter visto a vida Ou, coisa parecida Ou, coisa parecida Ou, coisa parecida Ou, coisa parecida Desaparecida! Vai na cabeceira, é hora do almoço Minha mãe me chama, é hora do almoço Minha irmã mais nova, negra cabeleira Minha avó reclama, é hora do almoço Oi moço, oi moço, eu ainda sou bem moço Pra tentar, tristeza, deixemos de coisas Cuidemos da vida, se não chega a morte, ou coisa parecida E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida Ou coisa parecida, ou coisa parecida Ou coisa parecida, ou coisa parecida Ou coisa parecida No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato Comida e riqueza Comida e riqueza Eu sou apenas um rapaz Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo, som, dentro da noite E não tem um amigo sequer Que ainda acredite nisso, não Tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Somos palavras, são navalhas E eu não posso cantar como convém Sem querer ferir ninguém Mas não se preocupe comigo, meu amigo Com os horrores Que eu lhe digo Isso é somente uma canção A vida realmente é diferente Quer dizer Ao vivo é muito pior Eu sou apenas um rapaz Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas o cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde às três Que à noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Sem parentes importantes Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada é maravilhoso Nada é secreto Nada é misterioso Nada é extra-no Sobre-se Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior E vindo do interior Você não sente e não vê Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve O que algum tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Nunca mais Teu pai falou X living room E perdeu Saiu a rua em grupo reunido O dedo em pé Cabelo ao vento Amor em flor Que é de um cartaz No presente No presente A mente e o corpo É diferente E o passado É uma roupa Que não nos serve mais Você não sente, não vê Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que algum tempo era novo, jovem Hoje é antigo E precisamos todos E precisamos todos Rejuvenescer Rejuvenescer Como pão Poeta louco Almeirinho Eu pergunto ao passarinho Blackbird Blackbird Como se faz? Rejuvenescer 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 Blackbird Me responde Que tudo já ficou Pra trás Rejuvenescer 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 A chum preto Me responde Rejuvenescer 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 Você não sente, não vê Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que algum tempo era novo Jovem, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer Ouro preto O show teve lugar destacado na programação do festival E arrebatou a multidão que lotou a praça principal de Ouro Preto Ana Canhas é intérprete de forte personalidade E trouxe para a canção de Belchior A intensidade e a passionalidade Que são de seu domínio e também suas marcas Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português Tenho 25 anos De sonho e de sangue Por força desse destino Um tango argentino Me vai bem melhor que um dos Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Tenho 25 anos De sonho e de sangue Por força desse destino Por força desse destino Um tango argentino Me vai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Estava mais angustiado Que um goleiro Na hora do gol Quando você entrou em mim Como um sol no quintal Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito Não vou ser feliz direito Porque o amor É uma coisa mais profunda Que um encontro casual Aí um analista amigo meu Disse que desse jeito Não vou viver satisfeito Porque o amor É uma coisa mais profunda Que uma transa sensual Eu fico pensando que o Belker Entendeu o Tinder, né? Olha, minha querida Eu quero dedicar a próxima música pra você, tá bom? Tenho sangrado demais Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Eu morri Vocês Presentemente eu posso me considerar o sujeito De sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo forte Tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Vocês Tenho sangrado demais Tenho sangrado demais Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro, não Ei! Tenho sangrado demais Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo forte Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro E assim eu não morro Estamos vivos e vacinados Viva o SUS, viva a ciência Viva a terra que é redonda Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Vocês, tenho sangrado demais Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Sangrado demais, sangrado demais Sangrado demais, sangrado demais Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Mas esse ano eu não morro Sangrado demais, sangrado demais Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morro Eu não morro Eu não morro Eu não morro Eu não morro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero que a cabeça pensa, eu quero que a alma deseja arco-íris, anjo, rebelde Eu quero corpo, tenho pressa de viver Mas quando você me amar, me abraça e me pinge bem devagar Que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Ver e saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante, coma um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver Meu bem, mas quando a vida nos violentar Pediremos ao Deus que nos ajude Falaremos para a vida, vida pisa devagar Meu coração, cuidado, é frágil Meu coração é como vidro, como beijo de novela Meu bem, talvez você possa compreender A minha solidão, o meu som e a minha fúria E essa pressa de viver E essa pressa de viver E esse jeito de deixar sempre de lado A certeza e arriscar tudo de novo com paixão Andar caminho errado Pela simples alegria de ser Meu bem, vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Meu bem, vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Vem correr Eu morra jovem Alguma curva No caminho Algum punhal De amor traído Completará O meu destino E no meu bem Vem viver comigo Vem correr Perigo Meu bem Vem viver comigo Vem correr Perigo Suíde e devendo Baby, 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 baby Meu bem Baby, baby, baby Meu bem Vem viver comigo Vem viver comigo Vem Noturno está de volta mostrando a cantora Ana Canhas canta Belchior nos palcos do Festival Tudo é Jazz de Ouro Preto, versão 2022. O Festival Internacional Tudo é Jazz é uma idealização da produtora Maria Alice Martins e coloca minas no mapa da cena jazz fazendo conexões, trazendo nomes consagrados, talentos locais e sempre focado na contínua renovação do jazz como linguagem musical viva e presente. Nem em tinta pro meu rosto, oba, oba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nessas coisas do Oriente, romances astrais, a minha alucinação É suportar o dia a dia E o meu delírio é experienciar com coisas reais Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher Sozinha, bludinhos e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite, revolta Cheira cachorro e os humilhados do parque Com seus jornais Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai Do oitavo andar e a solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite O movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre que canta e requebra Edmais, cravos e espinhas no rosto Rocker, 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 play, ecu, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nossa vida Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor E nem sempre A nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Nos interessa mais Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Nos interessa mais Posso pedir que vocês levantarem Os celulares acesos E que essa luzinha do celular Alcance o Belchior No alto das estrelas Que ele receba o nosso amor E a nossa gratidão Pela poesia eterna Que ele nos deixou E que essa luzinha também Represente um novo horizonte Nesse país E que a gente volte a sorrir Em breve Certo? Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Vocês Ha, 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 ha Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Nos interessa mais Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Nos interessa muito mais Obrigado, ouro preto Até a próxima Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Se inscreva no canal Noturno fica por aqui A gente se despede convidando você Para nossas próximas edições Confira o nosso rico acervo no Youtube E mande mensagens e sugestões pelas redes sociais Até mais! Quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar Como eu vivi E tudo o que aconteceu Comigo Viver É melhor Que sonhar Eu sei Que o amor é uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Pessoa Por isso Cuidado Meu bem Há perigo Na esquina Eles vencerão Eles vencerão E o sinal Está fechado Pra nós Para abraçar Seu irmão E beijar Sua menina Na rua Na rua É que se fez O seu braço O seu lábio E a nossa voz E a nossa voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção Eu vou ficar Nessa cidade Não vou voltar Pro sertão Pois vejo Vindo no vento O cheiro O cheiro Da nova estação Eu sei de tudo Na ferida viva Do meu Coração 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 Já faz tempo Eu vi Você na rua Cabelo ao vento Na parede da memória Essa Lembrança É o quadro Que foi mais Minha dor Que apesar Tudo 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 Que fizemos Nós ainda Somos Os mesmos E vivemos Nós Ainda Somos Os mesmos E vivemos Como os nossos 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 ídolos Ainda São os mesmos E as Aparências Não enganam Não Você diz Que depois Deles Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então Que eu tô inventando 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 Mas é você É você Que ama o passado E que não vê Que o novo E hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência Essa juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando Filmetal Minha dor É perceber É perceber Que apesar De termos Feito Tudo 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 que fizemos Nós Nós ainda somos Os mesmos E vivemos Nós ainda Somos os mesmos Nós ainda somos Os mesmos E vivemos E vivemos E vivemos Como os nossos Como os nossos Como os nossos Nós ainda somos Somos os mesmos E vivemos Como os nossos Somos Pai Vai V Vai 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 Obrigado, Ouro Preto!